TV Simpro Especial debaterá obrigatoriedade do registro no CREF. Um TV Simpro Especial será realizado nesta quinta-feira 11 às 20 horas para debater a recente decisão judicial que determina a obrigatoriedade do registro de professores e professoras de educação física junto ao Conselho Regional de Educação Física. Transmissão será ao vivo pela TV Comunitária de Brasília, Canal 12 da NET e pelas redes do Sindicato, Facebook e Youtube. Participarão do TV Simpro os professores de educação física da Rede Pública de Educação do Distrito Federal, Roberto Lial, Juarez Oliveira Sampaio e Bernardo Távora, que também é diretor do Simpro. A mediação será de Rosilene Correia, dirigente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. O Simpro DF entende que a obrigatoriedade de registro dos professores e professoras de educação física ao CREF é juridicamente inconsistente e vem historicamente questionando na Justiça a postura do Conselho. Além de a LDB não prever qualquer obrigatoriedade de registro de docentes a órgãos ou autarquias reguladoras de profissão, o Conselho Nacional de Educação ratificou esse entendimento em pelo menos dois pareceres.